Ok, hum, eu nunca, eu sou muito ruim nesse jogo, eu não sei o que dizer, falo que o seu coração manda, eu nunca, eu já viro o senhor, eu nunca fiquei com duas pessoas de dois sexos numa festa. Ah, de dois sexos diferentes. Serve se for no Second Life. Na mesma festa? Com um cara e com uma menina. Na mesma festa? Isso não é normal. Essa juventude hoje em dia tá com o Mark Toney. Ô louco, eu tô na mesma festa. Eu não bebo, eu não. Você bebe sim, você vai.